Bom dia, galera! Bom dia! Como é que tá vocês, galera? Tá tudo bem? Eita, galera! Hoje eu vou apresentar pra vocês um pezinho de pimenta. E o pé de pimenta, o nome dele é pimenta-banana. Vocês conhecem, galera, pimenta-banana? Vamos lá pro canal, galera, conhecer que tipo de pimenta é essa. Você vai gostar, viu? Hoje eu vou apresentar pra vocês essa pimenta, galera. Vocês já viram esse tipo de pimenta? Pimenta-banana. É isso mesmo, galera. Olha aí. Que coisa linda aí, ó. Pimenta-banana. Já ouviu falar, galera? Essa pimenta-banana... E parece uma banana mesmo, viu, galera? Olha a grossura dessa pimenta, galera. Tá? E é só aqui, essa outra aqui. Que coisa! Quase um palmo, tá? Palmo da minha mão tem 20 centímetros. Olha pra quê! Eu acredito que ela tem aqui uns 17 centímetros de comprimento. Olha a grossura. Olha pra aí. E tem saindo mais novinho aqui, ó. Aqui. Dá pra vocês verem aí? Aqui. É tudo novinho, ó. Tá carregado ou não tá, galera? Olha aqui. Vou botar mais próximo aí da cana. Olha aí que tamanho de pimenta, galera. Vendo? Olha. Como tá linda. E pimenta nova. Aí, ó. Viu? Essa pimenta-banana... Ela cresce até... Ela cresce até... Dependendo muito do adubo que você bota nela. O local que ela tá plantada. E depende também muito do vaso. Tá, galera? Ela pode chegar a 40 centímetros de altura. No caso dessa aqui... Ela tá com 35. Mas tá assim, ó. De pimenta. Quando ela começar a florir... Você tendo essa... Esse pezinho de pimenta-banana em casa... Quando ela começar a botar a flor... Você pode botar uma escorinha nela. Que nem essa aqui. Eu botei três escorinhas. Tem um aramezinho aqui. Um ferro. Tá? Um vergalhão aqui no meio. Que é pra... Ela não ficar balançando. Que é porque se o vento balançar ela muito... Ela pode até quebrar o tronco. Por causa do peso da pimenta. Porque a pimenta é desagerado, galera. Isso é fora do comum. Tá? Isso é pimenta injetada. Tá? Então... É... Pra você ter pé dessa pimenta... Você tira uma pimenta dessa aqui, ó. Deixa ela secar. E... Pronta a semente. Que ela vai nascer. A semente, tá? Aí. Pode molhar todos os dias... Essa... Esse pé de pimenta. Que ela gosta de... Água. Uma terra... Bem... Caprichada, viu? No caso dessa aqui... Ela tá com... Um strum de curral. Tá, galera? Casca de banana. É... Farinha de casca de ovo. Tá, galera? E... Tá bem cuidada. Bem cuidada mesmo. Aí... Se você... Fazer isso. Você vai ter um... Um pé de pimenta. Show de bola aí na sua casa. Esse pé de pimenta. Que eu tô falando. A pimenta banana. Você pode plantar aí... Em vaso. Pode plantar... Em jardineira. Ou... Até no chão. Só depende mesmo do adubo. Da terra orgânica dela. Muito simples de... Você plantar ela. Tem gente que planta ela... De qualquer jeito. Numa terra qualquer. Não pode. Tá? Pra ela chegar nesse ponto aqui... Qual foi o produto que eu botei? A terra que eu plantei. Só... Estumo de curral. Puro. Sem nada. Só que... O estumo de curral dele tem que... Curtir. Curtir assim. Sair a quentura daquele estumo. Porque na hora que você pega o estumo no curral. Ela é quente. Aí você bota em um canto. Deixa lá por 30 dias. Pra sair aquela quentura. Que ela vai esfriar. Quando ela esfriar. Aí você vai e você bota... Em um vaso. Tá? Aí você vai e você bota a semente. E... Vai nascer. Depois que nascer. Que nem eu boto. Nessa daqui ó. Já tá até se estragando já. A casca de banana aí ó. Casca de banana toda picada. E farinha de casca de ovo galera. Esse que é o segredo. Depois que ela nascer. Acabou o tempo ruim. Ela vai crescer. Tá? Que nem eu falei. Chega até 40 centímetros. E... Quando ela começar a florescer. Você bota um escorinha. Que é pro vento não quebrar. Tá? Molhação duas vezes. Por dia de manhã e a tarde. É desse tipo. Pimenta gosta muito de água. E ela vai dar o resultado assim ó. Tá? Várias pimentas. Esse pezinho aqui ó. Quer ver? Olha quantas pimentas ela tem ó. Tem um. Dois. Três. Com essa madura. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Que é uma pequena. Oito. E com essa aqui ó. Nove. Tá? Nove. Ela não bota... Ela... Esse pé é pimenta. Pimenta banana. Ela não é de botar. Muita pimenta. Mas também a pimenta galera. É desagerado. Olha aqui. É desagerado. Eu nunca vi hein. Pimenta maior do que essa. Eu acredito que não existe. E se existir eu não conheço. Viu galera? Eu não conheço. De verdade. Mas essa aqui. Tá? Me chamou a atenção. Legal. Eu digo. Vou fazer um vídeo pra galera. E vou... Mostrar. Essa pimenta aqui. Eu trouxe a semente dela. Lá do Pernambuco. Tá? Já tá fazendo uns dois anos. Que eu trouxe a semente. E trouxe pra... Eu trouxe a pimenta amarelando. Botei pra secar aqui. E prantei. E eu tenho... Ela assim. Tem mais. Dois pezinhos ali também. Que tá. Olha. Bonitão. Tá galera? E tá aí. O meu pezinho de pimenta aí. Mostrando rápido. Que nem eu falei pra vocês. Eu já vi muito tipo de pimenta. Pimenta malagueta. É pimenta pacaru. Dedo de moça. É pimenta de cheiro. Tá? Vários tipos de pimenta. Vários tipos. Mas não chega nem a metade... Dessa pimenta aqui. Tá galera? Não chega nem a metade dessa pimenta aqui. Então é uma pimenta que chama... Muita atenção. Isso aqui. Essa pimenta aqui. Você pode botar ela numa meia sombra. Tá? Aquele sol quente do verão. Aquele sol de... 38, 39, 40 graus. Você não bota ela no sol. Porque ela vai... Murchar todinha. Tá? Você bota ela numa meia sombra. Ela leva aquele castidinho ainda. Aquela... Não entrando pelo sol. É pelo vapor. Do tempo. Né? Por causa da quentura. Ela dá aquela sentida. Mas como ela tá recebendo água. De manhã e à tarde. Ela não vai morrer. Ela não vai morrer. E quando esfriar o tempo. Ela vai melhorar. Tá? Porque ela gosta muito de... De lugar úmido. Tá? É que nem no caso dessa aqui, galera. A terrinha sempre molhada. Tá? Sempre tenham cuidado com ela. Ela fica ali na minha varanda. Em cima de um... Uma parede... Uma paredezinha de tijolo. Que tem lá, né? E... Ela fica lá no meio das outras. Tá? Aí tem outra lá. Já tá... Botando frô também. Ela bota frô a qualquer tempo. Bota... Pimenta a qualquer tempo. Tem gente que fala que pimenta tem um tempo certo botar a pimenta. Não. Eu tenho essa aqui. Com pimenta e tem outros pés também. Tá com frô. Outro botando. Outra tem pimenta nova. Porque tem três vasos. Desse aqui. Tá? E tá assim. Lembrando que ela não pega em galho. Tá, galera? Só pela semente. Ela não pega em galho. Tá? Pelo tamanho aqui. Pra quem gosta de comer pimenta. Ela arde um pouquinho. Tá? É... Tem gente que chama que é pimenta doce. Não, não, não. Não é pimenta doce não. Tá? Ela arde um pouco sim. Quem gosta de pimenta. Pode botar ela numa carne. Fazer uma carne. Pode botar ela. Que ela dá aquele sabor. Aquele aroma gostoso na carne sopada. Tá? Pra quem gosta. Agora pra quem não gosta. Não aconselho botar. Tá, galera? Eu não aconselho botar mesmo. Porque tem gente que não se dá com pimenta de jeito nenhum. Eu como gosto de pimenta. Eu como até pimenta assim. Que nem eu já tenho um vídeo aí no canal aí. Que eu... Comendo até pimenta. Eu fiz até um... Assim um vídeo engraçado. Comendo pimenta. Tá? Eu tenho vários tipos de pimenta aqui. Tá? Tenho pimenta malagueto também. E tem essa aqui. Pimenta banana. Tá? Que é um belo pezinho de pimenta. E aqui só... É um pezinho só que tem, tá? Nesse vaso aqui. É um pezinho só. Se nascer dois pés, três pés, se você deixar. Ela vai botar pimenta. Galera, vai ser vários... Vários pimentas. E fica bonito. E principalmente quando as pimentas estão maduras. Essa aqui está começando a madurar. É a primeira pimenta que está madurando, tá? Daqui mais uns oito dias ou mais, tá? Eu acredito que tem mais pimenta madura. Essa madura eu vou tirar para botar para secar a semente. Para plantar, galera. No seu local aí. Se você já viu dessa pimenta. Ou se você tem essa pimenta em casa. Como você conhece o nome dela? Porque aqui no Rio de Janeiro. Ela é pimenta. Banana mesmo o nome dela, tá? Tem gente que chama pimenta pimentão. O dedo de moço é comprido. Mas o dedo de moço não é esse, tá? É o outro. Bem mais pequeno que essa aí. Ela é fina. E essa aqui não. Essa aqui é grossa mesmo aí, ó. É grossa. Vai ter tudo a ver com a banana mesmo. Por isso que botaram o nome dela. Pimenta banana. Pessoal, é fogo, né, galera? Bota o nome certinho das coisas. Porque olhando direitinho aí. Tá? Aí eu vou tirar a semente dela. E a pimenta mesmo eu vou preparar ela. Botar um azeitezinho. Preparar para usar para comer. Eu gosto de pimenta. Tá, galera? É muito bom, muito bom. Que nem eu falei para vocês. Não cresce muito. Pode estar em cima de uma janela. Né? E... E pega muito bem aqui o outro lado dela. Como é que está. Tá? Que nem eu falei. É um pé de pimenta que não... Não bota muita pimenta. Bota pouco. Mas o pouco que bota... Olha aí. Tá? O pouco que bota e enfeita o pé bonitinho. Né? Ela gosta muito de... De terra adubada. Muito mesmo. Muito mesmo. Bota casca de banana. Também... Não é de... Não é se dar... Uma coisa dessa. Uma terra já é adubada. Estumo de curral de vaca pura. Tá? Com casca de banana. Farinha de... De... Casca de ovo. Né? Cinza de... De carvão. Né? Carvão ralado. Então... O que mais o que? A planta que gosta de... Terra vitaminada. Essa aqui... É uma. Né, galera? E também tem outras plantas aí. Que eu vou mostrar para vocês aí. Que... Ela gosta muito. De terra adubada. Então é isso aí, galera. Terminou o vídeo. Se você gostou desse pezinho em pimenta banana. Você que não é inscrito no canal. Eu peço para você se inscrever. Tá? E... Deixa seu joinha. E por último, galera. Que isso ajuda muito o canal, viu? É... Se você puder. Eu peço para você... Ativar o sininho. Que isso aí ajuda muito o canal, viu? Porque você fazendo isso. Toda vez que eu postar vídeo. A notificação chega até você aí. Valeu, galera? O YouTube manda para você. Tá? E é isso aí. Para quem já é inscrito no canal. Para quem assiste no meu vídeo. Né? É... Muito obrigado por tudo. Tá? E... Vamos lá. Vamos lá, né? Muito obrigado por tudo. Tá? E é isso aí, galera. Estou até sem palavras. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Primeiramente, Deus e segundo... Todos vocês que assistem o meu vídeo. Valeu? Tchau, tchau. Um abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.